Nosso cara a cara temos aqui um tabuleiro, por favor mostre aqui nossos personagens. Temos aqui ó, quero café, temos pão de batata, temos toda uma galera. Eita, Giovanna do Forninho, choque de uva, conta pontacanagem, tem o Chico Moedas, que foi um fenômeno na internet. Tem, tem o Felipe Neto, tem banheira de Nutella, tem de tudo. Cara, aqui é elenco bom, tá? Elenco bom. Tá. Dá pra montar umas quatro fazendas aqui, ó. Tá, valeu, mano. Você vai escolher um, tirou o retorno, boa. Você vai escolher um, vai mostrar aí pra sua câmera. Boa. Pode ser, pode ser mais perto do WB, não, tá. Boa. Tá. Foi? Posso começar? Peraí, agora eu vou escolher o meu aqui. Deu pra ver? Tá. Vai. Vai. O meu é do sexo masculino? É. É? Uhum. É do sexo masculino, então. Tá, vai você. O meu, provavelmente, tem alguma chance aí, remota, tá sob efeito de alguma substância ou álcool. Qualquer substância, lícita ou não. Tem. Tem? Tem. Ah, eita. Pão de batata não é. Vitinho sou foda, não. Que? Eu tô criança. Vitinho sou foda, não? Ah, mas acho que... Você acha que ele não tomou um negócio pra ficar ali? Não. Meu nome é Júlia, não, criança. CrossFox, não ficaram de nome. O Brasil está, acho o buquê de flor, não. Cacete de agulha. Não pode beber pra fazer exame de sangue. Viu, brother? Deixa eu ver as dúvidas. Serjão, para a nossa alegria, creme, nem senhor fale criança. Felipe Smith, Chico Moedas, acho que tá sempre igual a copão. Puta, falta de sacanagem, não. Você acha que não? Não tá bebinha? Puta, Giovana. A mulher do patati, não. A mulher do gato, não. Sangue de... Nossa, derrubou uma caralhada. Foi boa essa. Valeu, você pode derrubar mais um do seu. Eu posso derrubar mais um do meu? É. Cadê? Ah, é? Vai. O seu é jovem? Não. Não é jovem. A juventude tá também dentro do interior de cada um, né? Mas... Não é jovem. Não é jovem. Ela é jovem. É. Tá, vai. Pergunta aí, merda. O meu... É... Já teve problemas com a justiça ou com a polícia? Não. Acho que não. Uau, chocante. Ih, caralho. Acho que eu me... Acho que eu errei. Mas tá. Se fode aí, filha da puta. O meu é um personagem ou ele é uma pessoa real? Acho que é uma pessoa real. Uma pessoa real? É. O meu conhecimento... Acho que eu perdi. Vai, pergunta aí. Eu uso óculos? Escuros ou de grau? Não. Merda! Você também pode abaixar mais alguns, velho? Posso abaixar mais alguns? Pode. Porque ele falou... O quê? Que não era jovem. Que não... Aí... Que não era jovem. É, esses três aqui são jovens, por exemplo. Você acha esses três aqui jovens? Aquele é uma... Você acha esse jovem? Tá, esse é jovem, realmente. É, se ela é no feeling... É, jovem eu não sei o que é, mas eu... Sim. Eu acho que eu tô errado, mas eu vou ter... Eu vou acreditar nela, porque é bom, ela sabe do Brasil. É... O meu canta. Não. Esse aqui... Esse aqui canta. O meu já foi pra Guarapari? Não. Acho que não. Não, não é. Buzes, minha arte, Romero Brito, nada? Não. Não. Não é esse. Eu sou a voneção dos 20 reais? Não. Não. O meu tá puto? Tá puto. Tá puto? Muito. Eu sou o Quero Café? Caralho. Quero Café! Quero Café! Que momento eu perdi? O Chico Moedas. Qual pergunta que você abaixou o Chico Moedas? E eu ainda falei, não, ele tem cara... Ah, problemas com a justiça. Por que que eu paguei ele? Pô, mas jovem, cara, ele é nitidamente velho, cara, esse cara. Eu falei que eu não era jovem. Não, mas o jovem tá dentro de cada um. Aí eu fiquei tipo... Mas ele é canalha, por isso que eu falei que você pode abaixar. Ele é... Aí eu tipo, pô, o Felipe Neto, então... Tá ligado? Ele não é tão jovem assim, né? Poxa, Chico Moedas aí, né? Lucas, você já ganhou algum cara a cara? Não, eu... Só uma revanchizinha. Vamos, vamos. Agora deu pra entender, né? Tá ligado o empate. Vamos desembarque. É um empate que não existe. Eu vou precisar ter isso só agora. Oh, oh, oh. Tira a musiquinha nesse, por favor. Vai atrapalhando a concentração. Ah, tá. Tira o ponto. Não tá no retorno. Não quero. Vai. Cumprir e qualquer um ganha, né, Lu? Fala aí. Essa música de elevador no ouvido, meu. Vou tirar, tá? Tá. Depois vem o meu aqui. Boa. Aí eu mostro o seu. Acho que tem que mostrar o seu de novo ali, que não deu pra ver. O meu deu pra ver? Deu pra ver? Tá. Tá. Vai. O meu é mulher? É. É mulher, né? Tira a musca, pessoal. Tá. A parada ficou séria. Show. Vai, fala. O meu está sendo entrevistado? Sim. Sim. A minha é uma pessoa famosa da televisão? Tipo, já era conhecida antes do meme? Não Não? Tá, vai A minha Tá passando por uma situação muito delicada de saúde? Não Não? Então não é a mulher do patati-patatá que desmaiou Nem o Felipe Smith que tava claramente O velho quase morreu de choque Tá bom É... A minha tá puta revoltada? Não Não Puta revoltada? Não Ué, gente Essa daqui tava puta revoltada? Acho que é sim, né? Eu acho que sim É, né? Mas acho que você derrubou umas que não são Merda, merda Eu sou homem? É Sexo masculino Ih, caralho A minha tem um clipe? Não Só se montaram depois Merda Errei? Eu acho que sim Não, se ela acertar vou ficar indignada Meu nome é Júlia Não! Ai, que merda Mas é porque você foi capricioso também Não foi capricioso de nada, não É, eu... É a última pergunta que eu tenho, né? Eu vou... Vai Eu tô usando chapéu? Não Eu sou pão de batata Ué, que filha da puta Caralho Um a um Droga Era esse? Imitando gato Era essa aqui Você abaixou ela? Ela abaixou Eu baixei Ah, porque eu considerei... Ela tava um pouco... É que ela não tava, tipo... Ela tava triste, né? É, é Por isso que ela é um pouco capriciosa Entendi, entendi Boa Ó, meu povo, você que não deu like agora Última rodada, hein? Desempate pra gente acabar aqui o programa Um a um Agora é a... Dá like, galera Dá like, aperta a sineta Ai, meu Deus, como é que saiu aqui o negócio? Pronto Nananana Nissinho Orfale Nissinho Orfale Casou esses tempos Casou? Casou? E a esposa cantou A esposa cantou Nissinho Orfale Ele não processou o YouTube, o Google, uma parada assim? Talvez o One Direct não tenha processado ele Não, foi ele mesmo Nissinho Orfale Legal, fizeram uma enquete agora no chat Vocês estão apostando nela Tudo bem Tudo bem Às vezes... Ô, Lula, às vezes não é aposta Às vezes é torcida Pode ser também O que você prefere? Ó, deu pra ver o meu? Pô Um pouquinho mais perto do tabuleiro Pô Aí Boa Vai Eu sou... Eu tô cantando? Não Eu tô de óculos Não Tá, vai É... Você, Valemandeira Tem a possibilidade de já ter me citado ou... Não? Não Pode ser que em algum momento Pô, que pergunta bosta Agora não sei como é que vai ser Mas é o meme que você conhece muito Conheço Tá Acho que assim O que eu gostei dessa pergunta? É... Você não tem como saber É, né? Porra Isso explica o 69% da enquete É... Eu sou criança Não Eu sou homem? Não Não É... Esse eu não sei quem tá por debaixo da fantasinha Milhetor Eu sou homem? Pé Eu sou homem, então Eu tô triste ou indignado Eu tô triste ou indignado, tá? Eu sou chamada pelo meu nome pessoal ou é pelo nome do meme? Tipo, tá escrito aí o nome do meme? Eu sou famoso pelo nome do meme ou pelo meu nome pessoal? Pelo seu nome pessoal Tá Mas podem chamar pelo meme também Ai caralho, baixou muito, hein? Ai caralho Uau Será que eu fiz merda? Fiz merda É... É... Eu... Eu tenho mais de... Aparenta ter mais de 30 ou menos de 30? Aparenta ter menos de 30? Menos de 30 Não é você, não é você Não é você Normalmente não é você Eu sou carioca? Acho que não Felipe Smith Eu sou a Giovana do Fornic? Sim Ah, mentira Mas ela ganhou Porque ela ganhou Foi bom, foi bom, foi bom Foi bom, foi bom Não era Felipe Smith Ele é Guarapari, Búzios, Minha Arte Mas eu não sei se o nome dele é Felipe Smith Eu achei que... Será que pode ser uma... Porque ele fala, né? Ele evoca Eu não sei se é dele, mas... Mas eu entendi a sua pergunta Porque tá escrito tipo Mulher chora por causa de gato Aí ele tá Felipe Smith É, é, é Entendeu Eu entendi Bom, você ganhou É isso É isso Humilha ele um pouco Saio pra casa Volto pra casa Com a vitória Com uma coisa... Você volta pro Rio quando agora? Volto pro Rio segunda-feira agora Aí volto quinta-feira pra cá Aí depois volto... Em Olimpíadas... E vou para as Olimpíadas dia 14 de julho E onde o povo te assiste? Pode falar ou ainda... No meu canal do YouTube Vale em bandeira Se inscrevam no meu canal do YouTube Ele tá... A gente tá sem vídeo aí Há umas duas semanas Mas é porque Tá chegando pra essa lá em casa Que chega agora teaser Essa quinta-feira Então fique esperto Amanhã teremos novidades Vai ser de... Quando que vai passar Eu passo lá em casa? Toda terça-feira Então a partir da terça-feira Da semana que vem Essa quinta-feira sai o teaser Terça-feira da semana que vem Começa o programa E tá gravando ainda ou já acabou tudo? Já acabamos de gravar Essa primeira temporada Boa Temos o link do canal dela aqui No chat rolando Vai entrar na descrição também Vai lá se inscrever Olha, volte sempre Eba, amei Amei Volte de jurada Amei, amei Nossa, me convidem Eu adorei Vamos fazer... Parece um Igor Guimarães Muito legal, muito legal Vamos mais vir com o Igor Guimarães E aí